Hoje nós estamos falando sobre a importância do sono. Nosso bate-papo segue agora sobre a forma como você começa o dia. Antes de sair da cama, você costuma se espreguiçar? Se a resposta for não, saiba que deveria. Esse é um gesto meio instintivo e nada mais é do que um tipo de alongamento. Ele reduz a tensão, relaxa a musculatura e aumenta a flexibilidade. Essa prática é tão eficaz que muita gente procura as academias para ter aulas. Existem maneiras de fazer alongamento em qualquer lugar. É só querer. Foque no centro do corpo. Os alongamentos são exercícios voltados para o aumento da flexibilidade muscular. Quanto mais alongado o músculo, maior é a capacidade de movimento de uma pessoa. Por isso, os alongamentos são fundamentais na prática de atividades físicas. Eles ajudam a prevenir lesões, ativam a circulação, deixam os movimentos mais soltos e mais leves. O alongamento é essencial para a vida, para o dia a dia, porque ele evita lesões. A pessoa que alonga, ele fica muito mais disposto, ok? Então, você evita as tensões, você alivia dores e prepara o corpo para estar fazendo uma atividade física ou mais ainda. Você relaxa esse corpo depois de uma atividade física. E além de ser importante na prática de atividades físicas, o alongamento ajuda a reduzir o estresse. Com a correria do dia a dia, nada como alongar para reduzir as tensões musculares, relaxar o corpo e relaxar a mente. E você pode fazer o alongamento na sua casa ou até mesmo no seu trabalho. Pode ser, né, o giro de pescoço, o balanço, né, suave, assim. Você pode estar trazendo o braço de um contra o peito, fazendo um alongamento de ombro, alongando também a cervical, né, repetindo do outro lado. Você pode soltar o peso dos braços sobre a cabeça. Isso vai aliviar muito a tensão da coluna cervical. Você pode fazer um gato, né, arrepiado, assim, onde você vai fazer um arco com as costas. Isso alivia a parte superior das costas, ok? Um balancinho de quadril, tudo isso é muito gostoso. Ou simplesmente balançar todo o corpo, né, aliviando. E é muito importante, assim, ao sair da cama, você se esticar, porque isso é natural. A Ana Maria faz alongamento há um ano e meio e não quer mais saber de parar. Eu achei que já melhorou na postura dos ombros, né, no fortalecimento dos músculos. E disposição muito melhor, né, do dia a dia, do trabalho, da correria do dia a dia, me facilitou muito essa aula. A edição de hoje chegou ao fim. Não esqueça, uma boa noite de sono é extremamente importante para a sua saúde. A escolha certa do colchão e do travesseiro não é apenas um detalhe. Você viu as dicas da neurologista que explicou aqui no estúdio como funciona o estudo do sono. Quer ver de novo o nosso programa? Então entra no site video.pr.gov.br e clique no link amanhã. As sugestões de reportagem você pode enviar para o e-mail amanhã.rpve.pr.gov.br. A gente fica por aqui. Um ótimo dia para você e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho